A nossa relação tá a cheirar bem, bem pra nós dois A nossa relação tá a cheirar mal, mal Pra eles, pescamos as palavras malditas E lançamos no alto mar Eu vou te desenhar no meu coração Tu também vai se desenhar no seu coração Eles têm mania de mostrar a cara feia pra nosso lar Mas eu e tu, tu e eu forever E logo do meu face, tell me what to say O que eu sinto por ser muito diferente Baby, tu tens post-ternals Me desenhar no meu coração, juro que eu não vou me arrepender Baby, tu tens post-ternals Me desenhar no meu coração, juro que eu não vou me arrepender Tu, post-ternals Tu tens post-ternals, baby Oh yeah Oh yeah No 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 Gosto muito do teu sorriso Sorriso E a sua forma de olhar Gosto muito do teu sorriso Gosto muito do teu sorriso E a sua forma de olhar Contigo vou ficar Vou pegar a sua mão A frente do padre João Ajoelhar e jurar Contigo vou casar Contigo me sinto o homem mais feliz do mundo Contigo me sinto o homem mais feliz Desde minha mamacita Me aproxima, me domina Vai louco Tua postura pode acabar toda a minha fita Amor é o que eu te dei E tão transparente Até tu consegues ver No fundo do meu coração Baby tu tens post-ternals Me desenhar no meu coração Juro que eu não vou me arrepender Baby tu tens post-ternals Me desenhar no meu coração Me desenhar no meu coração Juro que eu não vou me arrepender Baby tu tens post-ternals Me desenhar no meu coração Juro que eu não vou me arrepender Sei que ele não vai conseguir Eu não vou me arrepender Eu não vou me arrepender Obrigado.